Eu não tenho filho. Mas tenho uma coisa cá dentro. Isso não será ar na canalização? É, é, é. Eu não quero ver. Bom dia. Eu não acho isso, mas esse é o anúncio de que me disse. Eu acho que um bocadinho do seu rumo, compreendi. O não que digam é dar um rumo ao meu de transiúdo. Estás convencido de dar um rumo a sua rua, que és igual ao sol, causa o muro. Eu já estou bocadinho, mas és o anúncio. Um anúncio, um vai doce. Três tês igual a Tuzão, perfeitíssimamente igual. Juro, são alguém, sem se lembrarem, que é o outro.